Ae gente, mais um vídeo de Cuphead, ae! E hoje vamos ver se a gente consegue ir no sapo, que isso aí é difícil, ou na flor, se a gente quiser, né? Não, vamos no sapo, sapo, sapo ou correr lá tirando, bora! Então vamos entrar no mundo, né? Ó, no vídeo passado a gente fez aqui a lua, né? Vamos no correr e atirar primeiro? Eu acho que é melhor. Ah, eu esqueci da moeda que fica lá em cima, o cupo. Peguei. Cucu, véi! Bora, gente. Isso aí nós conseguimos. Tá. Só mais desviar. Tá, gente? Vai, gente! Vamos lá. Ai, gente! Ai, ai. Cheguei, gente! Ai, ai, vai ser difícil. Cheguei aqui de novo? Eu vim até aqui pra... Por quê? Se eu gravasse desde o início ia ficar chato. Vocês iam me ver toda hora. O quê? Ah, não, véi! Ai, não! Cheguei, finalmente! Gente, eu morri muito. Então, eu vou ter que ir pra DLC pra pegar umas armas, né? Roubada. Só uma. Tá? Tá bom? Vamos lá, né, gente? Já que eu não tô conseguindo... Sem a DLC, vamos com a DLC. Cálice! Cálice, me ajuda! Meu Deus! Cálice, me ajuda pra caramba. Cálice! 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 Cálice, me ajuda, por favor. Cálice! Tá, vamos? Vamos equipar a senhorita. Também vamos. E aqui? Eu vou fazer uns negócios aqui pra pegar as moedas, daí eu... Depois eu volto com você. Então, gente, já peguei tudo que eu precisava. Agora eu passo sim. Tá? Bora. Agora a gente passa. Agora eu passo. Agora eu passo. Passo, passo, passo. Passinho, 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 passinho. Tá ansioso. Tá ansioso. Tá ansioso. Tá ansioso. Ixi! É o que veio o tiro que eu comprei. Eu morri aqui pra poder equipar os tiros. Porque naquela hora que eu despausei, eu não tinha equipado. Pronto. Agora sim. Agora sim tá falando minha língua. Como você tá falando minha língua? What? What's that? Mais um ponto de vida também, né? Uma arma roubadíssima. É a tudo que eu posso te dar. Também peguei um parry. Meu Deus. Então bora lá. Tô gravando... Não desde aquela parte. Então eu quero gravar de novo. Porque isso aqui vai ser muito mais fácil. Entende? Vou fazer essa parte aqui e depois eu continuo com vocês. Gente, cheguei aqui com a carne. Vamos lá. Foi! É Foi isso Gente Depois eu gravo Hoje eu vou gravar mais um vídeo Porque esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe like Se inscreve no canal Para não perder nenhum conteúdo Tá? Tá? Também Vai assistir meus outros vídeos Tá na playlist Playlist Cup Espaço Red Tá? Então Esse foi o vídeo E tchau